Eu não teria tido preparados no lugar Eu virei, vos levarei, para mim mesmo Oh, conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade é a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Em verdade, eu te digo O que eu vou para o pai Mas se você crer em mim Oh, braço, maior história Oh, braço, maior história Se me amar verdadeiramente Guardarei, eu rogarei ampar O espírito da verdade que Não pode viver Mas venha, venha, venha Estará, venha O espírito da verdadeiramente O espírito da verdadeiramente O espírito da verdadeiramente